Salve Rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos mostrar aqui as doações que nós conseguimos e o que nós conseguimos comprar para aquela comunidade do Jardim Lídia, certo? Que teve as casas queimadas aqui no Capão Redondo. Então nós já conseguimos comprar a maioria das coisas, beleza? E arrecadamos outras que foi doação. Meu agradecimento a todo mundo que doou, as lojas que pegaram as roupas aí, as comic shops que receberam as doações, essas roupas ainda estão vindo para cá. Mas eu vou mostrar para vocês o que a gente arrecadou já, Rapa. Chega aí. Ó, a gente acabou de comprar os fogões, certo? Ó, os fogões bem bonitos para as famílias, né mano? Quando a gente consegue comprar as coisas bonitas aí, a gente fica muito feliz, tá ligado? Porque elas perderam as coisas delas, então nada mais justo que ganhar os fogões, né? Então a gente conseguiu comprar, ó, aqui tá os colchões, ainda tá faltando mais um ou dois colchões que a gente vai trazer para cá, beleza? Beliche que foi pedido, porque tem um barraco lá que é muito pequeno, certo? Então cachorro, cachorro lá na mangueira, cachorro tem um monte. Ó, aqui são alguns cobertores, né, por causa desse frio aí, rapaz. Então como eles perderam as coisas de cama também, além da cama, dos colchões, nós também compramos cobertor. Aqui, uma geladeira que a gente ganhou, usada, certo? Quero agradecer. E essas aqui a gente comprou algumas e outras foi doação. Então algumas a gente comprou, certo? Outras foi doação. Também conseguimos. Vem cá, Diana, com amor. Compramos todas as coisas da cozinha para as famílias, né? Elas perderam também durante o incêndio. Compramos pratos, talheres, vasilhas, ó, coisas para poder fazer a comida, certo? Todas as vasilhas estão aqui, ó, conforme a gente fez a lista e os próprios moradores passaram para a gente. Aqui tá a arrecadação das cestas também, que a gente vai mandar junto com tudo, né? Os moradores, né? E aí, ó, 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 ó. E aqui tá os botijões de gás, que são tão importantes que as famílias pediu também cinco botijões e a gente não tinha. A gente acabou comprando. Compramos um registro, mó carinho para poder ir tudo completo, porque eu já recebi doação aqui na ONU de uma vez e eu sei como que é você receber uma doação que não é pensada para você, sabe? Eu já recebi uma vez um micro-ondas, é, essa história eu acho que vocês já conhecem e a gente juntou todas as crianças para poder fazer pipoca para assistir um filme. E quando eu fui ligar o micro-ondas, ele não funcionava. Aí eu liguei pra pessoa que doou e falei, ó, desculpa, mas o micro-ondas não tá funcionando. Ah, ele tá quebrado. A gente doou quebrado mesmo, vocês arrumam aí. E aí, aquele dia do filme da pipoca, eu nunca esqueci, tá ligado? Então, a gente deve doar o que a gente tem de melhor, sempre, né, mano? Se não serve pra gente, não serve pros outros, tá bom? Então, ó, quero agradecer todo mundo, todo mundo que fez a doação, que colaborou, as três lojas comic shops que arrecadaram, principalmente a Monstra e a Comic Boom, que arrecadou as roupas. As pessoas do canal, do meu canal, que sempre acompanham, vocês são foda, tá ligado? Vocês doaram bastante, ajudaram bastante. O pessoal que acompanha o meu Instagram também, que fez doações pelo Pix, através do Instagram, muito obrigado. Porque tem muitos moradores que doaram e muitas pessoas de fora, que estão tendo, de repente, o privilégio de ficar em casa e tal, mas viram essa tragédia, né, que acometeu as famílias, como uma forma de fortalecer. Então, a comunidade do Lídia agradece muito e a gente vai estar lá, depois, filmando a entrega desse material lá, tá ligado? Dessas doações, dessas coisas que a gente comprou pra essas famílias que já estão com os barracos construídos, mas faltam as coisas de dentro ainda. Beleza? Axé pra vocês, Alba. Tchau. 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 Tchau.